Mais um padre casado morre. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. A igreja doméstica existe e aumenta cada vez mais. Nós somos a verdadeira igreja católica apostólica de dois mil anos. Conheça mais sobre a nossa igreja no Catecismo Maior de São Pio X. Em forma de perguntas e respostas, o Catecismo Maior é fácil de entender, excelente para você estudar e consultar sempre. Pintou aquela dúvida, você vai no Catecismo que ele te responde. Tenha também o Missal Romano em latim e português, com as orações da Santa Igreja para a Missa. São orações muito bonitas, cheias de espiritualidade que nós usamos nos encontros com Jesus. Aqui na Capela da Sagrada Face, transmitido ao vivo todo domingo, 9 horas da manhã. O Catecismo Maior de São Pio X e o Missal Romano estão na livraria do professor Emílio com desconto. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um padre casado morre. O padre X Weber faleceu aos 78 anos no dia 28 de maio. E então veio ao grande público a notícia. O padre era casado. Sua esposa, entre aspas, identificada como Ida Weber Arcebic, se despediu do seu marido, também entre aspas, no obituário do jornal da Suíça. De acordo com a parte de língua alemã da página oficial dos bispos suíços, Weber era um sacerdote. A página web publicou o seu aviso do falecimento, chamando-o de padre Peter X Weber. Quando se aposentou, Weber se mudou para St. Gallen e morou na casa onde Ida cresceu. Na cidade, Ida era conhecida como governante do padre. Em 2018, Weber celebrou seu jubileu de ouro como padre, enquanto ainda ajudava na paróquia local. A diocese de Schur, diocese natal de Weber, anunciou seu falecimento em 4 de junho, apresentando-o como sacerdote da diocese e indicando Ida Weber Arberg como endereço de referência. Ou seja, a diocese sabia esse tempo todo que o padre era casado com a governanta e só depois da morte é que veio a público assumir isso. Esse é o segundo caso de padre casado que morre na Suíça em poucas semanas. Nos dois casos, as esposas, entre aspas, são herdeiras de tudo que o padre deixou. O outro caso eu já contei em outro vídeo aqui e vou deixar aqui em cima um card para você relembrar. A Santa Igreja não permite o casamento de padres. A questão foi fechada pelo Papa João Paulo II e não tem como eles mudarem. Na igreja, tanto padres como religiosos e religiosas têm que ser celibatários. Além disso, o padre precisava ter voto de pobreza, gente. Ele precisava não ter nada, nada dele. É um vexame ver esses padres deixando herança. Imaginou esses padres artistas quando morrerem o tanto de dinheiro e propriedade que eles vão deixar? Olha, imagina aquele que tem uma piscina dentro da casa dele, dentro da sala. Ver se isso tem encabimento, se é coisa que se espera de um padre. Eu fiquei chocado quando vi isso aí. É luxo demais para uma pessoa só. Tem aí um que é cantor, que a casa dele é uma chiqueza só. Tem obras de arte para todo lado, tudo sexualizado. Você vai no banheiro dele, é um baita luxo. Espelho por todo lado e até o piso refletindo. Você vai andando, você vê você lá no piso. Para quê? Por que o padre quer um negócio desse? Quer se ver em cima, embaixo, do lado? Para que isso aí? Não dá para entender, certo? Se a gente for raciocinar o cara como padre, não dá para entender, tá certo? Por que que padre quer um negócio desse agora? Vê tudo quanto é jeito, de cima, de baixo, do lado, atrás, para que isso? Né? Cristo foi pobre no mundo, viu padres? Foi para dar o exemplo para vocês, tá certo? Vocês dizem ser e estar em persona criste. Então comecem a imitar Jesus em tudo, começando pela pobreza. É pegue sua cruz e me siga. Não é pegue seus carrões, sua casa luxuosa com piscina, suas malas e dinheiro. Não é nada disso. É pegue sua cruz e me siga. Imitação de Cristo para vocês. Compra aquele livrinho lá e lê todo dia que vai fazer bem, tá? Como disse o Papa João Paulo II, São Francisco de Assis, o mundo tem saudade de ti. É por essas e outras que o Senhor entregou a igreja dele nas nossas mãos. Nas mãos dos leigos, nas mãos da igreja doméstica. Então vamos pegar a nossa cruz e seguir Jesus pelo caminho estreito que dá na salvação. Lá no final desses tempos do Apocalipse. Lá no final desses tempos do Apocalipse.